A Suíça comemora os 175 anos dos caminhos de ferro com o comboio mais comprido do mundo. Este sábado, a composição de 100 carruagens e cerca de 2 km de comprimento, fez uma viagem com destino ao Livro do Guinness. O comboio percorreu um percurso de 25 km entre Pedra e Bergun. A rota que foi classificada Património Mundial pela Unesco em 2008 passa em 22 túneis, alguns deles em espiral através de montanhas, e sobre 48 pontos. É considerada uma das rotas ferroviárias mais impressionantes do mundo. Tivemos alguns problemas durante a crise da Covid e perdemos 30% do nosso volume de negócios, dos nossos passageiros. E por isso tentamos encontrar um bom evento para chamar a atenção para a nossa rota impressionante e que é Património Mundial da Unesco. Sete maquinistas e 21 técnicos foram contratados para conduzir o comboio. A viagem demorou mais de uma hora. Cerca de 3 mil pessoas alinharam-se ao longo do percurso através dos Alpes e no local da chegada. Cabeça. 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 Cabeça.